Olá, meu nome é Ellen Pena, sou professora de musicalização infantil em Belo Horizonte, Minas Gerais e eu fiz parte da terceira turma do curso online do Estevam Marques do Baile do Colherim. O meu principal desafio numa aula, quando eu planejo uma aula, é que ela seja completa, que ela englobe o corporal, que ela englobe os parâmetros sonoros, que ela tenha uma percepção auditiva para a criança e que tudo isso seja feito de uma forma interessante, lúdica e que seja atrativo para a criança. Então é nisso que eu tenho trabalhado até então e foi quando eu vi as aulas da Semana da Brincadeira do Estevam, onde ele disponibilizou um pouquinho do que ele oferecia nesse curso, eu percebi que era muito interessante, mas a minha dúvida era se eu conseguiria adaptar aquilo que ele estava passando para uma aula de bebês, por exemplo. Eu sei que o que ele oferece, algumas das atividades, elas são feitas para crianças um pouquinho maiores ou para grupos maiores, e eu fiquei pensando, será que eu conseguiria adaptar isso para a minha realidade, que muitas vezes é de crianças bem mais novas e às vezes numa aula individual. Bom, eu resolvi arriscar, o curso oferecia um parcelamento bacana, que era possível, de se pagar ali tranquilo, sem um rombo no orçamento. E ali eu fui assistindo no tempo que eu tinha as aulas, é muita coisa bacana que é disponibilizada e já assistindo, já começava a ter ideias de como eu poderia adaptar aquilo para as minhas aulas. E eu poderia citar dois exemplos, um deles é que eu usei uma música chamada Copa Mulher, um dos bailes, nas minhas aulas de bebê. Eu adaptei ali para uma aula com os tambores, uma forma livre para os bebês e foi muito bacana, porque eu tive, sim, resultados muito legais em cima desse áudio. E um outro foi o Forró Bodó do Ping Pong, que as crianças simplesmente amaram, eu peguei as ideias que ele disponibilizou, adaptei para o que eu tinha, adaptei para o material que eu tinha e as crianças ficaram completamente apaixonadas por essa aula e não só elas. Eu tive, nos dois casos, um retorno dos pais que estavam assistindo as aulas, de como aquilo era interessante, da onde eu tinha tirado aquilo, da onde tinha vindo aquela mídia sonora, foi muito bacana. Então, eu acho que depois de ter completado o curso todo, eu sinto que eu agreguei muito mais valor às minhas aulas. Eu consegui ali já pegar o que eu fazia e colocar um toque mais especial, um pouco mais divertido. E foi, assim, muito bacana. Eu recomendo para todo mundo, se você trabalha com bebês, se você trabalha com crianças que são um pouco mais novas, é possível, a plataforma é muito bacana, a gente tem total resposta de quem trabalha lá, para qualquer dúvida, são muito atenciosos, para tirar as dúvidas, como acessar, como resolver os problemas. Então, foi muito bacana, recomendo a todos, fiquei muito feliz.